Olá, vereadora Noemi Nonato. Estamos aí solicitando uma reunião com V. Exª para tratar de assuntos pendentes e encaminhando os itens a serem discutidos. A gente fica até sem jeito, às vezes, de falar. Aguardamos os encaminhamentos necessários. Em busca de atitudes, faça a sua parte. Pela proteção da fé, pela força da lei.